É um Estado laico desde 1924, porém a interferência da religião sempre foi grande e isso vem se agravando cada vez mais, a ponto de recentemente a religião ter interferido na política e em outras áreas de forma assustadora. Este ato público foi organizado por grupos e ativistas de direitos humanos, religiosos, atores, cidadãos e cidadãos comuns, que adirem respeito à Constituição Federal de 1988, que promulga o Estado laico. Por isso, convocamos todas e todos para se unirem e marcharem por um Estado laico, onde qualquer manifestação de fé ou ausência dela é respeitada e principalmente onde o Estado tenha autonomia sem influência religiosa, por um Brasil laico de paz. Obrigado a todos, eu sou o Cregno, sou voluntário da Associação da Parada do VGVT e da Secretaria de Gays e também sou religioso, eu sou do Candombro, mas eu vim aqui para manifestar o meu repúdio contra o fundamentalismo religioso e contra a constante interferência de religiões e de fanáticos religiosos. A nossa Constituição é laica, nós não somos obrigados a viver de acordo com nenhum novo sagrado de nenhuma religião. Se a Constituição é laica, o Estado é laico. Se a maioria das pessoas, não sei, nós somos, nós estamos aqui para reivindicar isso. E eu gostaria de agradecer a todo mundo também, porque a gente fez as linhas, fez no Facebook, fez a organização. E assim, gente, valeu mesmo e muito obrigado. A gente tem muitos exemplos no mundo hoje e já tivemos no passado de o que acontece com o Estado quando a religião toma com o controle dele, entendeu? Hoje a gente tem exemplos, por exemplo, no Irã, o que acontece com as mulheres lá, o que acontece com os homossexuais e não só, qualquer pessoa que se manifeste contra aquela religião que não é, não estou falando no caso da religião muçulmana, mas sim do fundamentalismo religioso que pode acontecer com qualquer religião. No Brasil a gente vê o fundamentalismo nascendo em religiões cristãs, mas isso não é necessariamente, tem a ver com o cristianismo, isso tem a ver com a radicalidade e com o fundamentalismo ligado à religião. Então nós temos que tomar muito cuidado. Todos nós lembramos o que aconteceu na Idade Média, quando as pessoas eram perseguidas e eram destituídas das suas terras e dos seus direitos de cidadão. O que acontece muito, o fundamentalismo religioso é muito mais político do que religioso, se a gente for perceber. Ele é uma forma de dominação da população para abarcar interesses de poucos grupos, e não de grupos religiosos, e sim interesses políticos. Quando a gente vê isso acontecendo na história, sempre está ligado a interesses políticos e interesses econômicos, e não realmente a interesses religiosos. Olá, meu nome é Marcos Gossetti, eu faço parte de um grupo que se organizou na internet, e muitos de vocês estão vendo aqui, faixas, que falam do PLC, faixas que falam do PLC contra a homofobia, e luta por um PLC abrangente. Por que estão aqui em uma manifestação pelo Estado laico? É que para nós, a luta pelo Estado laico é fundamental, é uma luta auxiliar fundamental para a luta para aprovar o PLC abrangente. E esse é o motivo que estamos aqui, organizados e presentes a esse ato. Eu só queria dar uma palavrinha na questão jurídica, que a liberdade religiosa, vale sempre lembrar, é o direito de não ser influenciado pela religião alheia. Então, não se deixe abalar quando falam, a maioria do Brasil, a maioria é cristã. Primeiro que há uma diversidade dentro da própria fé cristã entre si, há muita divergência, mas a liberdade religiosa já nasceu como o direito de não ser influenciado pela fé alheia. Católicos têm o direito de não serem influenciados pela religião judaica e vice-versa. Então, essa história de que a maioria da população é cristã não serve de fundamento para justificar. O Estado laico é necessário para que haja plena liberdade religiosa. O Estado laico se consolidou com as religiões protestantes protestantes e no seu direito de crença distinta da crença católica dominante, da crença religiosa dominante então. Então, é isso. O Estado laico é um Estado necessário para que haja mais ampla liberdade de crença e descrença também. Então, por um Estado laico, de fato, sem fundamentalismo religioso na política. Acho que é só isso que a gente pede.